Além de ser um dos cantores mais famosos do mundo, Bruno Mars é um magnata da música que já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas você já pensou em como vive esse famoso cantor pop? Nesse vídeo você vai descobrir a vida luxuosa de Bruno... Nascido em 1985 em Onululu, capital do estado americano do Havaí, Peter Jane Hernandes, mais conhecido pelo seu nome artístico, Bruno Mars é um famoso cantor, compositor, dançarino e produtor musical. Vindo de uma família de músicos, Bruno começou uma carreira amadora ainda quando era criança e decidiu se aprofundar ainda mais quando se formou no ensino médio e decidiu se mudar para a cidade de Los Angeles. Sua trajetória profissional começou quando ele fechou um acordo com a produtora Atlantic Records, atuando como compositor e produtor musical de várias músicas de sucesso de outros artistas. Em questão de meses, a gravadora decidiu lançar Bruno como um cantor solo e os planos deram muito certo, já que seus primeiros singles o fizeram atingir o topo das paradas e ficar bem conhecido no mundo todo. Em poucos anos, Bruno já ficou conhecido como um famoso cantor, dono de hits como Just the Way You Are, Green Age, Looked Out of Heaven, When I Was Your Man, Updow Funk, Treasure. Com seu sucesso mundial, ele recebeu muito prestígio e reconhecimento no meio musical, ganhando um total de 11 grams, entre eles o melhor álbum do ano de 2018. A partir daí, a fama do cantor não parou, tendo ele participado de projetos com artistas como Beyoncé, Cardi B, Lee Wayne, entre muitos outros. E não é à toa que atualmente Bruno Mars possui dinheiro mais que suficiente para poder usufruir de uma vida repleta de luxos. Imóveis Uma das coisas que Bruno Mars mais preza nos seus imóveis é com certeza o luxo e o conforto. Como um bom conterrâneo, Mars já teve uma bela mansão em uma área conhecida como Port Loop Beach, uma região nobre de sua cidade natal. A moradia ocupa uma área superior a 400 metros quadrados de área construída, contando com amplos espaços interiores, com uma decoração bem reenquintada. Já na área externa, existe uma confortável área de lazer com direito a uma bela oficina. E apesar de não saber ao certo quanto o cantor pagou para adquirir essa mansão, algumas fontes revelam que Bruno vendeu o imóvel por cerca de 3,5 milhões de reais. O cantor também já morou em uma mansão localizada na cidade de Los Angeles, onde pôde usufruir muito luxo no início de sua carreira. O imóvel possui mais de 350 metros quadrados de área útil, oferecendo algumas comodidades como uma área de lazer com piscina, sala de musculação privada e um amplo espaço livre. E segundo algumas fontes, a mansão de Bruno Mars custou cerca de 18 milhões de reais, com a especulação que o cantor vendeu a casa por muito mais. Já uma das atuais moradias do cantor fica localizada em Stud City, na cidade de Los Angeles. Com 9 mil metros quadrados, a mansão do cantor possui uma arquitetura única e parece ter bastante espaço para oferecer luxo e conforto ao cantor. Já na fachada, podemos ver a imensidão do lugar e com os poucos detalhes da casa, vemos que se trata de um lugar bem luxuoso com móveis rústicos e bem detalhados, inspirados no estilo espanhol. A mansão ainda possui cômodos espaçosos e confortáveis para Bruno receber familiares e amigos com grande estilo do jeito que ele gosta, bem equipada e sem perder o requinte, marca pessoal do cantor. Para os dias mais quentes, o cantor de pop ainda possui uma imensa e luxuosa piscina para se refrescar e se divertir com os amigos. Além da piscina de luxo, a residência do cantor ainda conta com um grande espaço de garagem para seus carros, uma enorme área de lazer em forma de jardim e uma quadra de basquete exclusiva para Bruno praticar bastante. Para obter essa belezinha, estima-se que o cantor tenha desembolsado cerca de 40 milhões de reais. Carros Como um milionário que é apaixonado por ostentação, Bruno Mars possui uma luxuosa coleção de carros, mesclando modelos novos com aqueles mais clássicos. Um dos modelos mais queridos pelo cantor é o seu Cadillac Atlanté, um antigo conversível de luxo com modelo bem esportivo para a época e que hoje em dia pode chegar a custar 200 mil reais. Bem fã de Cadillac, Mars ainda possui o Cadillac CTS, um veículo sedã mais moderno e imponente. O seu interior possui o acabamento sofisticado, não sendo à toa que o seu preço é avaliado em aproximadamente 400 mil reais. O cantor já foi flagrado também dirigindo o Mercedes-Benz G63, um enorme carro ideal para ser usado para o transporte seguro. E apesar de ser um grande carro, ele consegue ser bem potente, o que é ideal para que chegue a tempo em seus compromissos. E talvez seja por isso que o seu preço custe em torno de 780 mil reais. Diversas fontes dizem que o carro mais luxuoso que ele tem é o Rolls Royce Phantom, um sedã de grande porte super elegante da famosa marca de carros de luxo Rolls Royce. Para se ter um carro desses, pode ser necessário desembolsar mais de 2,3 milhões de reais. Jatinho Um homem tão rico como Bruno Mars com certeza precisa de um jatinho para ir de um lugar para o outro e realizar os seus shows. Especula-se que ele já tenha sido dono de uma aeronave do modelo Gulfstream G550, um dos jatos particulares mais seguros e de melhor desempenho do mundo, capaz de atingir velocidades próximas à velocidade do som. Isso sem falar do seu alcance intercontinental que lhe permite viajar para grandes instâncias sem a necessidade de parar para abastecer. O interior do jato é bem confortável e luxuoso, podendo comportar até 19 passageiros, dependendo da configuração adotada. Essa aeronave é tão exclusiva que só existe cerca de 100 unidades dela no mundo. E é claro que para ser dono de uma delas, é necessário investir uma verdadeira fortuna. E caso o Bruno Mars realmente seja dono dessa aeronave, pode ser que ele tenha investido mais de 270 milhões de reais. Luxo Se tem uma coisa que Bruno Mars faz muito bem, é investir em si mesmo e gastar com regalias e ostentações. Como é conhecido por ser muito estiloso, o músico tem uma personalidade única quando se trata de estar na moda, sendo viciado em óculos de sol e consumidor fiel de marcas como Ray-Ban e William Morris London. Bruno possui uma coleção desses itens, sendo que alguns modelos podem chegar a custar por volta de 7 mil reais. Já uma das marcas de roupas preferidas de Bruno são as da Versace, uma marca de luxo que produz roupas, joias e acessórios, sendo o cantor um grande cliente usando algumas peças que podem chegar a custar a quase 12 mil reais. Outro luxo do músico é a sua bela coleção de relógios que fazem parte do seu estilo único, sendo dono de peças como Rolex da Teju Steel, um dos modelos de entrada da marca, sendo muito bem confeccionado para o uso no dia a dia e que custa cerca de 30 mil reais. Ele também é dono de vários modelos da linha Rolex President Day-Date, uma das peças de luxo mais famosas e ricas da Rolex, todas feitas com ouro 18 quilates. Para se obter o mais caro dessa linha é preciso desembolsar um valor que chega a 180 mil reais. Outra peça belíssima do cantor é com certeza o seu Aldemar Spiguet Jumbo Royal OK com um relógio de ouro 18 quilates com detalhes também de ouro. Para se obter essa exclusividade, Bruno teve que desembolsar cerca de 250 mil reais. E como se não fosse o suficiente, Bruno resolveu presentear toda sua equipe com esse mesmo modelo de relógio, algo que deve ter custado milhões de reais. Porém, longe das ostentações, Bruno também é um cara que gosta de ajudar as pessoas mais necessitadas. Ele já chegou a doar 5 milhões de reais para ajudar a combater uma crise hídrica e mais de 5 milhões de reais para ajudar funcionários demitidos pela pandemia. Podemos concluir que dinheiro realmente não é um problema para Bruno Mars. Negócios Além de ser um artista de sucesso, Bruno Mars também tem alguns negócios por aí para multiplicar ainda mais a sua renda. Um dos seus primeiros investimentos foi em 2013, quando Bruno ingressou como sócio na Enjoy, uma empresa privada de cigarros eletrônicos que visa diminuir o uso da nicotina. O cantor também é coproprietário da Selva Ray Run, uma marca de rum do Panamá, fundada em 2014, que parece estar fazendo muito sucesso nas redes sociais. Prova disso é que somente em seu Instagram oficial conta com quase 90 mil seguidores. E para quem quiser adquirir, experimentar as bebidas, pode ser necessário pagar até 700 reais por cada garrafa. E para mostrar que é um investidor antenado nas tendências, Bruno já investiu na empresa do Chromateek, um app de música para ajudar estudantes e músicos na hora de compor e criar suas próprias canções. Recentemente, Bruno decidiu mudar um pouco seu foco de mercado, indo para a indústria da moda. Com o nome de Rick Regal, o músico lançou uma linha de roupas esportivas inspiradas nos anos 70 com a Lacoste. E por ser muito querido em Hollywood, o músico é sempre convidado para estrelar alguns comerciais e até participar de dublagem de alguns filmes de animação, como o filme Real, onde deve ter recebido um belo cachê. Podemos concluir que, além da música, Bruno Mars possui diversas fontes de renda. Fortuna Por estar na mídia há muito tempo, Bruno Mars já adquiriu uma fortuna considerável, se tornando um dos cantores mais famosos e mais ricos do mundo. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, na época em que a venda de discos dava muito dinheiro para os cantores, Bruno Mars foi um dos cantores mais vendidos no mundo, com mais de 100 milhões de cópias, o que provavelmente deve ter lhe rendido centenas de milhões de dólares. Atualmente, com as plataformas digitais, ele continua ganhando muito dinheiro. No Spotify, por exemplo, Bruno é um dos mais escutados do mundo, com 51 milhões de ouvintes mensais, somando quase 10 bilhões de reproduções em suas músicas mais populares, o que já pode ter lhe gerado quase 200 milhões de reais. Já em seu canal no YouTube, o Astro possui cerca de 35 milhões de inscritos e 17 bilhões de visualizações, somando todos os seus vídeos, o que pode ter lhe gerado um valor superior a 300 milhões de reais. Porém, com toda certeza, a maior renda de Bruno são os shows que ele faz ao redor do mundo. Uma das maiores apresentações de Bruno foi no Super Bowl, ao lado de Coldplay e Beyoncé, onde os patrocinadores precisaram investir 60 milhões de reais em 10 minutos do cantor. Mas nada se compara ao quanto ele ganhou em sua turnê 24K Magic World Tour, que foi considerada uma das turnês de maior bilheteria de todos os tempos. Estima-se que ele tenha faturado mais de 9,8 bilhões de reais em mais de 200 shows espalhados pelo mundo, o que significa que cada show dele tenha faturado por volta de 8 milhões de reais. E embora ninguém realmente saiba ao certo qual é o valor da fortuna de Bruno Morse, estima-se que, com todas as suas rendas, o patrimônio líquido do cantor, depois de pagar todos os impostos, gira em torno de 930 milhões de reais. Nada mal para um cantor de apenas 36 anos de idade, não é mesmo?